Pera aí, vai! A delícia vai acontecer! Tô acontecendo muita delícia aqui! Eita! Fiquei esse erro que tinha feito na Capitã do Monte, cara! Ah, eu disse assim! Deixa eu trocar o botão aqui aqui dentro, pera aí! É, cadê aqui? E... Vou botar no do mouse, certo? Pode ser! Oh, oh, oh! Olha esse tiro aí, papai! Deixa eu ver! No meu do mouse... No meu do mouse eu uso pra poder... Usar o chat de voz! Beleza, é... Delícia começa, hein? Vem! A delícia começa em 3... 2... 1... Vai! Ué, por que não deu pra clicar em você? Não sei, cara! Deixa eu ligar, cara! Não sei! Não sei, cara! Não sei, cara! Não sei, cara! Tem que ver, né? Tá aqui, cara! Tchau!